E aí meus amores, hoje eu vou fazer para vocês uma massa de bolo branco, tá? É o bolo que eu uso muito nos meus bolos aqui, que é bom feito, tá bom? Olha pessoal, eu esqueci, já coloquei aqui dentro 3 colheres de margarina, tá? E coloquei também 4 ovos que estavam aqui nessa vasilha, tá bom? E coloquei também 1 massa de bolo pronta, que é o meu segredinho, o segredinho do meu bolo, tá bom? E agora eu vou continuar então. Uma xícara bem cheia de açúcar. E aqui pessoal, é só bater, vou botar aqui para bater, tá? Com um pouquinho de leite, aqui tem 3 xícaras de leite, se não precisar de toda, a gente não usa toda, tá? Então vou botar para bater aqui durante uns 5 minutos, tá? Só isso. Então pessoal, já bateu os 5 minutos, tá? Agora eu vou colocar 2 xícaras e meia de trigo, tá? Que já está aqui. Vou colocar tudo assim. Aí vou misturar aqui, mais ou menos. Tá bom? Ele não tem nada daquele de airar com as claras, eu coloco tudo junto aqui, tá pessoal? E dá sério. Depois eu vou mostrar para vocês o bolo pronto, tá? Aí eu coloco o fermento em pó, que é 2 colheres, tá? Aí eu mexo aqui. E aí? Coloco um pouquinho de leite mais. Eu tinha colocado aqui um pouco a mais de leite, tá pessoal? Aí eu bato aqui, não bato muito mais. Só mesmo para misturar, tá? 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 A massa fica assim. Eu não bato muito. Eu vou colocar na forma untada e enfariada. Pessoal, já untei a forma, já enfariei. Agora vai o bolo. Então... Então... Então pessoal, foi duas xícaras de leite mais ou menos, eu coloquei mais ali, tá? Por isso que não foi tudo, porque eu fiquei com medo de não dar, sei lá, aí vai mais ou menos isso. Bom pessoal, agora ele vai para o forno, vai ficar mais ou menos 40 minutos, e aí eu volto com vocês, tá bom? Bom, minhas amigas, o bolo assou, vou mostrar para vocês como ele ficou, tá bom? Tá quente ainda, tá? Olha pessoal, como ele ficou fofinho, ó. Ó. Então pessoal, se vocês gostaram, vocês dão uma joinha, se inscrevam no canal, tá? E um beijão para vocês, boa noite. E um beijão para vocês.